Seara dos Médiuns, capítulo 17, Na Glória do Cristo, reunião pública de 29 de fevereiro de 1960, item 46, sub-item 7. Se entre as vidas magnificentes da Terra uma existe, na qual a mediunidade comparece com todas as características, essa foi a vida gloriosa do Cristo. Surge o Evangelho do contato entre dois mundos. Zacarias, o sacerdote, faz-se clarividente de um instante para o outro e vê um mensageiro espiritual que se identifica pelo nome de Gabriel, anunciando-lhe o nascimento de João Batista. O mesmo Gabriel, na condição de embaixador celestial, visita Maria de Nazaré e saúda-lhe o coração lirial, notificando-lhe a maternidade sublime. Nasce, então, Jesus, sob luzes e vozes dos Espíritos superiores. Usando o magnetismo divino que lhe é próprio, o excelso benfeitor transforma a água em vinho nas bodas de Canã. Intervém nos fenômenos obsessivos de variada espécie, nos quais as entidades inferiores provocam desajustes diversos, Seja na alienação mental, no obsediado de Gadara ou na exaltação febril da sogra de Pedro. Levanta corpos cadaverizados e regenera as forças vitais dos enfermos de todas as procedências. Apazigua elementos desordenados da natureza e multiplica alimentos para as necessidades do povo. Sonda os ideais mais íntimos da filha de Magdala, quando lê na Samaritana os pensamentos ocultos. Conversa ele mesmo com desencarnados ilustres no cimo do tabor, ante os discípulos espantados. Aviso a Pedro que espíritos infelizes procurarão induzi-lo à queda moral e faz sentir a Judas que não desconhece a trama de sombras de que o apóstolo desditoso está sendo vítima. Ora no orto, antes da crucificação, assinalando a presença de enviados divinos. E, depois da morte, volta a confabular com os amigos, fornecendo-lhes instruções quanto ao destino da boa nova. Reaparece plenamente materializado diante dos aprendizes no caminho de Emaus. E mais tarde, em espírito, procura Saulo de Tarso, nas vizinhanças de Damasco, para confiar-lhe elevada missão entre os homens. E porque o jovem perseguidor do Evangelho, nascente-se mostre traumatizado ante o encontro imprevisto, busca ele próprio a cooperação de Ananias para socorrer o novo companheiro dominado de assombro. É inútil, assim, que cristãos distintos, neste ou naquele setor da fé, reúnam-se para confundir respeitosamente a mediunidade em nome da metapsíquica ou da parapsicologia, que mais se assemelham a requintados processos de dúvida e negação. Porque ninguém consegue empanar os fatos mediúnicos da vida de Jesus, que diante de todas as religiões da Terra, permanece, por sol indiscutível, a brilhar para sempre.